É sexta-feira, já passa das nove da noite, mas a Biblioteca Museu de Cavião continua aberta e a receber visitantes. Os cartazes explicam-nos porquê. É dia de consulta com o doutor Manuel Luciano da Silva, ele mesmo que deu o nome ao espaço. A consulta faz-se por videoconferência, em direto dos Estados Unidos. Uma modernice que se estranhou no início, mas que veio para ficar. Nos primeiros dias tivemos assim alguma timidez, mas depois as pessoas perceberam que, como o doutor Manuel Luciano da Silva gosta que seja, estas reuniões são uma espécie de reunião de família à ladeira, conversamos e tornou-se um hábito. O outro lado do Atlântico não é um hábito assim tão grande, porque quando as pessoas querem, trazem-nos exames médicos, ecografias, análises, radiografias, eu digitalizo, mando para o doutor Manuel Luciano da Silva e a seguir ele dá a consulta à pessoa, se puder ser em público, é em público, se for um assunto mais delicado ao que a pessoa não quer haver discutido em público, organizamos isso para ser uma conversa em privado e, portanto, a única coisa que o doutor Manuel Luciano da Silva não pode fazer é tocar no paciente. E este é muito mais do que um médico, é um amante da história, responsável por descobertas que reforçaram a tese de que Cristóvão Colombo é português. Entretanto, a consulta de hoje está atrasada por causa das vindimas, mas, pouco a pouco, o auditório lá se enche de pacientes fiéis. Vem aqui à procura de quê? De tirar dúvidas, ouvir mais? Mais e saber mais, porque os nossos médicos, bom, a gente vai ao médico, mas ele não explica nada, é da receita, toma isto, toma aquilo, isto aqui explica tudo como devem nós tomar os medicamentos, como devem reagir, às consultas que os nossos médicos, que os bisco-lhe-se a mais, ele não esclarece, é uma coisa boa. Eu gosto de ouvir o que ele diz, gosto menos de perguntar do que de ouvir, porque eu estou a observar o que ele está a dizer, estou a apanhar cá para mim essas coisas e gosto assim. Ao estar cá aprende-se coisas novas? É o que a gente vê, não é? É uma pessoa que se adapta, como o português que é, facilmente, ao público que tem, não é? Porque nós não somos ligados à área de medicina e quanto mais fluida e mais fácil for a linguagem, para nós mais fácil é de aprender alguma coisa. O que eu achei mais caricato que o doutor disse aqui já por várias vezes é que 50% dos doentes que ele atendia, que eram mentirosos, porque perguntavam-lhe, senhor fuma? Não. Senhor bebe? Não. Senhor não sei o que? Não. E diz ele, eu sabia que eram todos mentirosos, mas eu não lhe podia dizer isso. Mas agora que sou reformado, sim posso dizer isso. Desta vez, a sala de espera até está particularmente curiosa. O tema da consulta é educação sexual. Eu não espero nada porque já sou velho. De idade que eu estou, o que ele sabe acolá eu já sei há muito tempo. Pode não ser da maneira que ele fala, não é? Mas talvez o David esteja enganado. Isto porque mesmo antes de nos irmos embora, o doutor Manuel deixou-nos uma receita especial para o público da Praça da Alegria. Olha, nós estamos a falar sobre a vida sexual. E a vida sexual existe em todas as idades. É curioso que no mundo moderno, exatamente porque as pessoas vivem muito mais anos, a vida sexual, as relações sexuais são muitíssimo importantes para a saúde das pessoas. É por isso que todo homem e toda mulher que queira que realmente usar a saúde, e a saúde é tanto mais quanto mais completa for a educação sexual, todo homem e toda mulher tem que saber usar BSCs da sexualidade. Todo homem e toda mulher tem que saber quantos nervos sexuais é que o nosso corpo tem. Tem 18 nervos. Quantos centros sexuais é que o homem e a mulher tem? Tem dois centros sexuais. Muita gente julga que os centros sexuais estão entre as pernas, estão entre as orelhas, no centro do cérebro. Assim se percebe o sucesso destas conversas à lareira. E acreditem que ainda muito ficou por explicar. Consultas como esta não existem em nenhum hospital público ou privado, mas as portas da Biblioteca Museu vão continuar abertas, sem preço, ao serviço da saúde de toda a gente. Legenda Adriana Zanotto